Boa tarde ou bom dia ou boa noite A hora que estiver assistindo o vídeo O caro de hoje é o Mustang Shelby GT500 Com motor Modular Coyote V8 5.8 32 válvulas Super Charger Que gera 87.2 kgfm A 4000 rpm E 671 cv A 5500 rpm Motor dianteiro e tração traseira Câmbio manual De 6 marchas Cinto o reforço do Vamos para o V8 Aliás, Carol Shelby Sempre dizia Nada substitui os polegados cúbicos Mas ele não disse que não resiste ao Super Charger Ou seja, esse carro Junta as duas coisas Aumento de polegados cúbicos em 0.8 E o Super Charger Olha a traseirada que deu Um pouco de visão interna para vocês Ou seja, olha a traseira que deu Vai ter visão interna Também 670 cv para roda traseira Cinta força do V8 Autódromo Interlagos 2 Ou seja, pista com melhoras Olha a traseirada que deu E é um carro rápido E é um carro rápido Câmbio manual de 6 marchas Desenvolvido pela SVT Suspeição por eixo rígido com manual de canela na traseira Plataforma D2C Derivada dos Jaguars Type Só que foi exigido na traseira Sinta o ronco do V8 Deu uma adianteirada E deu uma traseirada E voltou na pista Opa Olha a traseirada Olha a traseirada Traseirada De novo Deixando o V8 Para vocês Bom? Se gostou do vídeo Dê aquele like básico Olha a traseirada Bom? Se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau